Música Estamos de volta, você que está chegando agora, esse é o programa Viva a Vida E hoje nós vamos entrevistar uma mulher fantástica, eu a admiro muito Glorinha Mameluke Ô Glorinha, que prazer em recebê-la aqui no Viva a Vida Prazer todo meu Obrigado Glorinha Estou muito feliz com o convite Obrigada, essa mulher é fantástica Ela é formada em Direito, Enfermagem, Psicóloga Ela é escritora, ela é mãe de quatro filhos, dona de casa e ainda cuida de um projeto fantástico Menina, que loucura, o que que é isso? Hein Glorinha, me conte a sua jornada, quem é Glorinha Mameluke? Bom, você já falou mais ou menos aí Mas o que mais me faz feliz é a última parte É mãe, avó, né? É isso aí, cuidar da família, que pra mim é uma coisa muito importante, estar sempre reunindo a família É meu principal, não seria hobby, mas minha principal ação é estar reunindo minha família Que a gente não pode deixar a família, que a gente não pode deixar a família dispersar, se perder, além dessas outras funções que você falou aí Ô Glorinha, você estudou demais? É porque eu comecei muito, muito cedo Muito cedo, né? Muito cedo, né? Mas não para, né Glorinha? É, não pode parar, porque o mundo vai evoluindo e a gente tem que acompanhar Tem que acompanhar Senão a gente vai ficando defasada de tudo, não é isso? Pois é Ô Glorinha, me fala um pouco, sei que você é escritora, das suas obras Sim, meu primeiro livro, sempre eu tinha vontade de escrever Eu já escrevia crônicas nos jornais daqui de Montes Claros, da minha terra, que é São Romão, de São Francisco Sempre eu gostei de escrever E eu tinha vontade de escrever um livro Mas não sabia, assim, que livro que eu escreveria, né? E um dia, como eu tenho muita paixão também por fotografias, eu tenho uma coleção de álbuns Tudo que acontece na família, eu vou registrando e vou guardando Porque hoje a internet, hoje a gente fica ali Mas você faz em papel? Faço em papel e coloco no álbum Então um dia eu folheando meus álbuns, atrás de cada foto tem uma história, não é isso? Então eu imaginei escrever um livro narrando as histórias de cada foto Então meu primeiro livro foi Memórias de um Álbum de Família Depois eu escrevi um segundo, isso foi em 97 Depois eu escrevi um segundo de minhas crônicas, crônicas do cotidiano Hoje eu tenho 15 livros 15 livros? 15 livros escritos Eu sou mais cronista e historiadora Eu gosto de contar histórias, eu gosto de contar memórias Mas eu ainda não escrevi um romance, por enquanto Acho que tá na hora E o último foi? O último foi Amor do Princípio ao Fim Mais crônica também? Não, esse é uma história É uma história da família Amor do Princípio ao Fim Até eu trouxe um aí pra dar pra vocês Que linda, obrigada E eu tenho um que eu também vou te presentear Que é a história de um amor verdadeiro O escritor foi o primeiro, você sabe de quem é que eu tô falando, né? Sim Mas foi assim, uma experiência incrível É Bom, Marinha, mas eu que estou te entrevistando Ok Agora eu quero que você me fale do grupo API, é isso? Sim Grupo de apoio de perdas irreparáveis Esse grupo surgiu de uma necessidade Porque, não sei se você está sabendo, eu perdi meu marido tem um ano Então, eu fiquei muitos anos de minha vida dedicando a ele Quantos anos de casamento? 54 anos A doença dele demorou um tempo, né? Uns oito anos E durante os últimos três anos, eu vivia 24 horas pra ele Então, com a morte dele, abriu assim uma cratera diante de mim, né? Então, eu pensei assim, o que fazer agora? Porque muita gente fica assim, por que aconteceu? Eu nunca me perguntei isso Eu me perguntei assim, o que fazer agora? E achei que uma maneira de me sustentar seria ajudar outras pessoas No mundo, sim Foi a maneira que eu encontrei Então, o que é que eu fiz? Primeiro, depois nós vamos falar do outro grupo O grupo API é o seguinte É um grupo que reúne pessoas que estão vivendo um luto Esse é o objetivo? O objetivo é esse Ele acolhe, dá um suporte Porque esse grupo já existe em Belo Horizonte Ele foi criado há uns 18 anos Certo Por uma psicóloga, muito minha amiga Chama Glaucia Tavares Que perdeu uma filha no acidente Uma filha de 18 anos E a partir daí, ela reunia com amigos E foi criando esse grupo Pra bater papo, pra ajuda Pra troca de experiência Desabafo Estudos também, né? Quanto são as fases do luto O que que acontece Depois que a pessoa passa por um processo de luto Entendeu? Então, esse grupo API Chama apoio a perdas irreparáveis Ele já existe em várias cidades E como eu conheci a Glaucia Que foi a criadora Ela, depois da morte do meu marido Ela sempre ficava me falando Você precisa criar Criar esse grupo Esse grupo em Montes Claros Então, quando eu criei coragem de criar Em novembro do ano passado Nós fizemos a primeira reunião Então, semana que vem Nós vamos ter a terceira reunião desse grupo O Glorinha me conta Você frequentava o dela em Belo Horizonte? Não Nunca foi? Eu até, eu estive lá numa reunião Certo Só pra ver como funcionava Como funcionava Só isso Certo E depois, aqui eu criei E um grupo tá tendo assim Muita procura Que varalha Sabe? De pessoas que passam por essa fase de luto Que estão sem saber como lidar Que fase, rei? É, como lidar com esse processo Não é? Porque o luto é assim Cada pessoa tem uma reação diferente Sim Tanto que a gente não pode criticar, avaliar Não Cada pessoa vive o luto de uma forma Certo? Uns entram em depressão Querem ficar trancados dentro do quarto Não querem ver ninguém Não querem ver ninguém Outros já querem socializar com outras pessoas Meu caso, por exemplo E o seu caso? Aconteceu isso Eu falei, eu não posso Eu não quero Ficar Presa Dentro de casa Presa E em depressão Porque eu acho que eu posso muito ajudar outras pessoas Então eu criei o grupo O grupo tá indo muito bem Tá tendo uma procura muito grande Agora dia 25 é a próxima reunião É uma vez por mês Certo Funciona na rua Grão Mogol 295 ao lado da Semig Às 19 horas Tá, nós vamos falar mais sobre isso E vou passar na telinha Esse convite Tá bom, Glorinha? Ô, Glorinha, nós vamos pra um rápido intervalo E a gente já volta Com o quadro Eu Vivo a Vida Nós vamos saber os segredos de Glorinha Como ela vive a vida É rapidinho Eu já volto Vamos lá Vou passar Brass 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 A CIDADE NO BRASIL